Tá complicado chegar no início da live por causa da facul Putz, quem sai da facul piora Escaldando? Holy fuck, porque que isso daqui tá tão quente assim, velho? Nossa, aqui tá 55, aqui tá 70, mano What the hell? Queimou a parada aqui até, velho Queimou a parada aqui Outro Na verdade, essa água aqui já deu uma ajudada Eles vão ficar de mau humor, né? Porque eles vão ficar com o pé gelado Mas pelo menos a parada não quebra, né? Ainda vou colocar mais água aqui dentro Ai, ai E aí, Machione, beleza, mano? Ainda tem coisa apodrecendo aqui, velho E eu não sei o que é Omelete extra... Ah, sabe o que eu acho que é? Os bichos estão pegando A parada e deixando no chão, velho Olha que delícia Quem não gosta de almoçar com a sala mijada assim Escolheram um modelo Ahm... Etanol não Vamos pegar isso aqui Estamos com 15 duplicantes Que, aliás, eu acho que um deles está sem lugar para dormir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Yep Um deles está sem lugar para dormir Vamos fazer mais um quarto aqui Um deles está sem lugar para dormir Um deles está sem 요� Beleza, eles já terminaram de construir os canos Daí a gente vai puxar esse cano pra cá Esse cano pra cá E a gente vai ter que desconstruir Isso daqui E a gente vai ter que desconstruir Isso daqui É... Quando esse etanol aqui esfriar, provavelmente o... O negócio inteiro vai ficar mais fácil, né? Deixa eles desconstruírem, depois a gente reconstrói ali... Nossa, o Halek deu uma fritada boa, né mano? E aí? E aí? E aí? Beleza, só falta colocar duas criaturinhas aqui embaixo, vai estar tranquilo... Aqui... Por que que tá ligado? Aqui falta uma... E aqui falta nenhuma... Na verdade eu acho que vocês... É, tá lotado, aqui não pode ter sete não... Aqui... Tem que ser cinco, se não me engano... Infelizmente, eu não acho que a gente vai ter lugar pra colocar vocês... Na verdade, um deles a gente vai, né? Combate... Combate com quem, mano? Atacar a si próprio! What? E aí? Oxi... Eu, hein? Eu, hein? Então... Beleza... Isso daqui tá tudo feitinho, perfeito... Aqui ainda faltam duas... Aqui... Temos cinco... E a gente pode levar... Pra algum desses lugares... Vocês estão tampando minha visão, meus queridos... Sete... Beleza... Então esse daqui tá desligado, né? Tá... Significa que... Opa... A gente não vai deletar eles... A gente vai... Matar eles... Acho que ele tá inalcançável... Ah, ele tá aqui agora... Bom... Já que você saiu daqui de dentro... Você pode continuar vivo... Beleza... Vamos fechar isso daqui finalmente... E... Vamos... Fechar... Quase isso daqui... Porque a gente precisa fazer o cano... Senão não adianta nada, né? Tem que ver se... Se isso daqui vai adiantar alguma coisa... Por que que eu insisto em... Fazer isso... Termina de construir, gente... Eu, hein? E não sei pra que que eu tô selando isso daqui ainda... A gente precisa colocar líquido lá dentro... Aliás... Me lembra... Deixa eu desativar isso daqui... Que não adianta a gente ficar bombeando... Enquanto eu não... Não... Não tiver fechado isso aqui, né? Tranquilo... Não tiver vechado... Tá diminuindo a temperatura daqui aos poucos... ÃGHH... Esse save, mano! Calor que a gente tá perdendo aqui Inacreditável, mano Olha só, a parada chega aqui a menos 25 E ela já sai aqui A 29 graus, velho E é por isso Que a gente tem que colocar petróleo lá O mais rápido possível Ele tá combatendo o que, mano? Ele tá louco, mano O bicho aqui embaixo Eu nem mandei combater mais Não sei nem onde ele tá, aliás Tá aqui Ah, tem um draquinho de plástico aqui Que bonitinho Vamos encher isso daqui logo A gente já pode começar a trazer o petróleo pra cá, aliás Só de ver isso daqui já deu uma tristeza Tonisola o tanque pra não trocar calor com o ar Hum, tá Relax, eu sei o que eu tô fazendo Mais ou menos, quase A gente precisa ligar os dois, né Vamos encher esse daqui primeiro Na verdade Na verdade a gente nem precisa encher Mas vamos Colocar um bocadinho aqui dentro Depois a gente enche esse daqui É, o Lutz não tá funcionando Mano, eu tenho que desativar essa parada do Lutz Como é que eu isolo isso aqui, mano? É que se eu fizer isso aqui Zoa a parada aqui, né Eu tenho que desativar essa parada do Lutz 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 Eu tenho que desativar essa parada do Lutz